E no princípio era o verbo e estar Estava com Deus e era Deus E no princípio era o verbo e estava com Deus e era Deus Ele era a palavra e desde o princípio era Deus Tudo o que foi feito, o grande Deus criou com suas mãos de poder Se criou com seu poder E no princípio era o verbo e estava com Deus e era Deus E no princípio era o verbo e estava com Deus e era Deus Ele era a palavra e desde o princípio era Deus Brilhando sobre as trevas A luz de Deus pra sempre brilhará em nós Sim, brilhará, sim, vai, brilhar Ele era a vida E no princípio era a luz dos homens Ele era a vida E no princípio era a luz dos homens Ele era a luz dos homens Glórias ao Deus Glórias ao Deus Glórias ao Deus Glórias ao Deus A grande Deus Glórias ao Deus Deus Que era E é E que será E no princípio era o verbo E estava com Deus e era Deus E no princípio era o verbo E estava com Deus e era Deus Ele era a palavra e desde o princípio era Deus E no princípio era o verbo E estava com Deus e era Deus E no princípio era o verbo E estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus e era Deus Foi, irá e sempre será Deus Amém 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 Amém